Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga, ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou muito feliz com o nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui as muitas misericórdias de Deus têm se renovado sobre a nossa vida e isso é motivo de muita alegria. Olha, ainda estamos aqui em Amambai, Mato Grosso do Sul, onde o Senhor operou grandes coisas ontem ali no culto de ação de graça da irmã Regiane Carvalho. Foi lindo pra glória de Deus. Sete vidas se renderam a Jesus e muito obrigada a todos que vieram, formaram a sua caravana, todos que vieram de longe, queridos, teve pessoas de muito longe, muito obrigada, muito obrigada mesmo, que o Senhor recompense a cada um e que o Senhor derrame bênçãos sem medidas. Amém? Glórias a Deus! Olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho pra você. Dia 8 e dia 9 de setembro temos encontro onde? Em Dias da Vila, Bahia! Estou te esperando lá, tá bom? Dia 8 eu estarei lá na Praça Raul Seixas e dia 9 eu estarei na Assembleia de Deus Restauração e você é o nosso convidado. Vem buscar a Jesus juntamente conosco. E olha aqui, dia 3 de setembro, segunda-feira agora, né? 2018, nós vamos estar chegando em Aracaju Sergipe, tá certo? E você que é de Aracaju, que quer nos dar um abraço, tirar uma foto, às 11 horas da manhã eu estarei chegando ali no aeroporto de Sergipe, de Aracaju, tá bom? E eu estou te esperando lá, vou ter prazer em lhe atender, vou ter prazer em lhe abraçar. Então, se você quer, vai lá que eu estarei de braços abertos, tá bom? Nosso voo está previsto pra chegar às 11 horas ali no aeroporto de Aracaju, dia 3 de setembro, segunda-feira agora. Glórias a Deus! Queridos, entrando aqui pra trazer uma palavra da parte de Deus pro meu e pro teu coração, Acabou de entrar aqui na transmissão, meu tio Salles, beijo, está lá na nossa casa. Enquanto a gente está aqui, está lá organizando as coisas para nós, muito obrigada, que Deus abençoe muito, muito. E Tia Eliane, beijo, beijo, que também está lá, né? Glórias a Deus! Olha só, Salmo de número 22, no Salmo de número 22, versículo de número 13, o Senhor, ele responde a minha tua oração. dobrou o joelho, pediu a resposta a Deus, então é Deus quem vai falar contigo, já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e é Deus quem vai falar com você nesta hora, amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Aqui o salmista, ele está falando que se levantaram contra ele como, que abriram como um leão que abre a boca. Você está entendendo? Ele está dizendo assim, ó, se levantam como um leão contra a minha vida. abrem a boca contra mim realmente pra me devorar, pra me despedaçar, pra me destruir, mas deixa eu falar algo da parte de Deus pra você nesta hora. Se tem leões se levantando contra você neste lugar, se tem leões rugindo ao teu derredor, se tem leões tentando te despedaçar, ainda assim confia no Senhor e aquieta o teu coração, sabe por quê? Porque maior é o leão da tribo de Judá, e é esse que está guardando a tua vida, é esse que está livrando a tua história, e é esse que está declarando pra você nesta hora. Este leão que ruge, que abre a boca pra tentar te destruir, pra tentar te devorar, pra tentar te engolir, não vai conseguir prevalecer, porque tem um Deus que te guarda, tem gente que nos últimos dias tem passado uma afronta tão grande na rua onde mora, e olha o que o papai está falando pra você, na tua rua, você tem passado uma afronta tão grande, que até parece, que até parece que vão, que até parece que vão te devorar vivo, até parece que vão te consumir vivo, e você tem dito, Deus até parece um leão abrindo a boca contra mim, e Deus está dizendo pra você, você aquieta o teu coração, porque eu sou contigo neste lugar, e vai ter leão que vai ter que fechar a boca, vai, porque o leão da tribo de Judá está se levantando a teu favor, viu? O leão da tribo de Judá está tomando satisfação a teu respeito, na abraçonecantada, abraçoria, Deus é tremendo, Deus é tremendo, o Senhor ele diz pra ti nesse exato momento, que vão, tem aberto a boca pra te devorar, mas não vão conseguir, não vão conseguir, porque o leão da tribo de Judá, ele é contigo, o leão da tribo de Judá, ele é contigo, maior é aquele que te guarda, queridos, às vezes a gente olha pra fúria do inferno, a gente fica tão aflito, fica tão inquieto, fica tão atribulado, que a gente pensa que está sozinho, você lembra da palavra que nos diz, que um certo dia, o moço do profeta, ao amanhecer o dia, ele olhou pra cima dos montes da sua casa, olhou ao redor da casa onde ele estava, e ele viu o exército do inimigo ali reunido, ele se atemorizou, se apavorou, tremeu nas pernas, por quê? Porque ele olhou e disse, é muita gente, é muita força, é muito investida, é muito inimigo, não dá pra vencer, não dá, não dá pra lutar contra eles, não dá pra resistir, olha aqui, mas a palavra de Deus vai dizer que naquela hora o profeta ora a Deus e diz assim, Deus faz ele enxergar o que eu tô vendo, Senhor abre os olhos deste moço pra que ele possa ver, que maior é o que está conosco, do que o que está com eles, Deus está dizendo pra ti nessa hora, maior é o que está contigo, tem hora que você olha, parece uns leões, né, tentando te devorar, tem hora que você olha, Ravana Brassone canta, e parece um exército infinito tentando te destruir, tem hora que você olha e parece que as armas são melhores, parece que as estratégias são melhores, parece que a condição é melhor, por quê? Porque vem com muita fúria sobre a tua vida e parece até que vai conseguir destruir mesmo, mas Deus está dizendo pra você, você não está sozinho, maior é o que está contigo, declara aí, maior é o que está comigo, maior é o que está comigo, maior é o que está contigo, e tenha certeza de uma coisa, Deus liberou, olha aqui, exércitos pra te livrar neste lugar, Deus liberou anjos aí nessa, Ravana Brassone, tem uma pessoa que está aqui ouvindo a palavra de Deus, olha aqui, que numa madrugada o inimigo se levantou de uma maneira terrível, pra tentar trazer morte na tua casa, e se não fosse a mão do Senhor Jesus, ele teria conseguido, Deus está dizendo assim, eu acampei anjos ao redor, estou dando livramento na tua vida, estou dando livramento na tua casa, estou dando livramento na tua família, e essa fúria do inferno está caindo por terra, porque maior é o que te guarda, maior é o que te livra, maior é o que está contigo, Talvez você está dizendo assim, funcionário, é porque você não sabe, estão formando grupos contra mim, é porque você não sabe, estão se juntando, se aglomerando, contra a minha vida, queridos, olha aqui, a gente conhece só o que está por fora, Deus, ele conhece o que está por dentro, e deixa eu lhe falar algo, Deus, Deus, ele justifica, Aramana Blasonecanta, ele justifica, justifica, Deus está dizendo pra você, estão formando grupo contra a tua vida, estão formando, estão se juntando contra a tua história, estão se preparando como leões pra te devorar, pois vão ter que lidar com o leão da tribo de Judá, sabe por quê? Porque ele está contigo, o inimigo está ao teu derredor, é o que a palavra de Deus diz, que nós temos que vigiar, porque o inimigo está ao nosso derredor, como um leão, tentando nos devorar, é desta maneira que ele está, ao derredor, sabe por quê? Porque do lado está Jesus, ele não pode estar do lado, ele não pode estar em nós, porque em nós e do nosso lado está o Senhor, o inimigo ele está ao derredor, só rondando, só sondando, é por isso, olha aqui, é por, É por isso que ele fica tentando de todas as maneiras uma brecha pra entrar na nossa vida, é, e às vezes até por intermédio de alguém, sabe, pessoas que vêm lá por longe, pessoas que vêm bem distante, aí vêm chegando, aí vêm perguntando como é que está, sem preocupação nenhuma com a nossa vida, só pra saber o que está acontecendo, pra ver se acha uma brecha pra se infiltrar na nossa história, pessoas, olha aqui, que têm inveja, ou que querem o nosso mal de alguma maneira, aí vêm lá de longe, perguntando, olha, eu quero lhe ajudar, eu quero estar com você nessa guerra, eu quero comprar essa briga com você, mas na realidade que não, que é só entrar pra atrapalhar ainda mais o negócio, né, vanabla, soneca, o inimigo está ao derredor, ele não está dentro não, porque ele não pode estar dentro, dentro está o Senhor, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro da nossa história, dentro da nossa família está Deus, Satanás está ao derredor, buscando uma brecha pra entrar, mas eu quero profetizar sobre você nessa hora, que Deus, ele vai te dar discernimento, eu quero, eu quero profetizar sobre você nessa hora, que Deus vai te dar visão, pra você perceber, quando é alguém usado pelo inferno, quando é alguém usado pelo inimigo, pra tentar se infiltrar onde não devia, a ravanabla sonecanta, pra tentar trazer prejuízo pra nossa história, e você vai fechar a porta pra glória de Deus, e o inimigo vai continuar do lado de fora, o inimigo vai continuar do lado de fora, quantas pessoas estão aqui ouvindo a palavra, que já estão entendendo, e se é pra você, declara aí, estou entendendo a palavra, Jesus, estou entendendo a palavra, Senhor, quantas pessoas, de repente, olha aqui, trouxe pra dentro de casa um problema que não existia, trouxe pra dentro do ministério um problema que não existia, trouxe pra dentro da própria caminhada um problema que não existia, por quê? Porque parece que veio com um sapatinho de algodão, né, aquele sapatinho de lã, veio assim, o lobo em pele de cordeiro, não é verdade? Parecendo uma ovelhinha, aí foi chegando, foi chegando, foi chegando, parecendo que queria ajudar, parecendo que queria ser bom, parecendo que queria ser boa, e quando você menos esperou, lá estava, causando furduço, causando problema, lá estava trazendo prejuízo, a Ravanabra sonecanta, porque olha aqui, o inferno não, não desiste de você, o inferno não desiste de tentar te atrapalhar, e ele vai usar de todas as armas, mas eu quero profetizar, que o Senhor vai te dar discernimento, pra quando você olhar, você entender, não o que está por fora, mas o que está lá por dentro, aquilo que só Deus vê, Deus te revela, Navanabra soria, pra que o inimigo continue, do lado de fora, essa é a fúria dele, essa é a fúria dele, porque ele está do lado de fora, ele não está do lado de dentro, se ele estivesse do lado de dentro, Arevanabra sonecanta, se ele estivesse do lado de dentro, a bagunça era grande, se ele estivesse do lado de dentro, ele ia fazer o que ele bem entendesse, se ele estivesse do lado de dentro, Nevanabra sonecanta, Dabra soria, olha aqui, seriam grandes perdas, mas o Senhor está dizendo pra você, ele está do lado de fora, Satanás vai ter que ficar do lado de fora, e deixa eu lhe falar algo da parte de Deus, o inferno, ele por vezes, ele vai usar o teu momento de fragilidade, teu momento de fraqueza, teu momento de dor, teu momento de perda, pra tentar entrar na tua vida, pra tentar entrar na tua casa, pra tentar entrar na tua história, porque ele sabe, que no momento que você está mais fragilizado, as coisas ficam mais vulneráveis, aí o que acontece, ele fica tentando usar essa hora, mas mesmo na tua dor, mesmo na tua fraqueza, mesmo na tua tristeza, mesmo na tua angústia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, permaneça na presença do Senhor, sabe por quê? Porque Satanás vai ter que ficar do lado de fora, Satanás não vai entrar na tua vida, pra destruir o que é teu, não, ele vai continuar lá fora, como um leão, olha aqui, de boca aberta, tentando te tragar, mas não vai conseguir, porque o leão da tribo de Judá, é aquele que te guarda, o leão vai ter que fechar a boca, o leão vai ter que fechar a boca, ó, Ravana, Blasone, Canta, Dabrashere, Venemenei, quem espalhou mentira a teu respeito, olha aqui, vai ter que abrir a boca, e dizer, eu errei, Deus vai fazer esse leão fechar a boca, vai, porque Deus é fiel, e Deus está dizendo, eu te justifico, eu sou leão da tribo de Judá, Ele é o leão da tribo de Judá, Deus está dizendo para você, nessa hora, estou guardando a tua casa, e os leões que te cercam, vão fechar a boca, não devorou, nenhum leão devorou Daniel, nenhum, sabe por quê? Sabe por quê? Queridos, olha aqui, sabe por quê? Que mesmo na fraqueza, você tem que se fortalecer, porque ele é um gosto de carne, e Daniel, olha aqui, eu imagino que quando Daniel, ele entra na cova do leão, ele não sente cheiro de carne, Daniel, não, ele, olha aqui, eu imagino que Daniel, como profeta, cheio do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, é simbolizado pelo azeite, eu imagino que quando ele, ele entra na cova do leão, não é cheiro de carne, que o leão sente, não, é cheiro de azeite, e o leão não gosta de azeite, não consegue devorar, não consegue comer, não consegue engolir, eu quero profetizar, que pode até estar de boca aberta, agora, mas não vai conseguir, te devorar, não vai conseguir, te engolir, não vai conseguir, não vai conseguir, te consumir, não vai, sabe porquê? Sabe porquê? Porque você não vai ter cheiro de carne, não, você vai ter cheiro de azeite, cheiro do Espírito Santo, cheiro de Deus na tua vida, e quando ele abrir a boca, ele vai ter que fechar, com a boca vazia, porque maior é o que está contigo, o leão da tribo de Judá, está dando livramento, para a gente, nessa hora, Ravana, Deus está dizendo para você, estou dando livramento, estou dando livramento, a tua vida é minha, a tua casa é minha, o teu ministério é meu, estão falando mal, porque querem, mas vão ter que fechar a boca, estão caluniando, porque querem, mas vão ter que fechar a boca, estão difamando, porque querem, mas vão ter que fechar a boca, Deus ele fala para você, nessa hora, Deus ele fala para você, nesse exato momento, vão ter que fechar a boca, vão ter que fechar a boca, porque eu sou contigo, neste lugar, vão ter que fechar a boca, porque o leão da tribo de Judá, queridos, olha aqui, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar algo, tem gente, olha aqui, que entra aqui, só para criticar, estou nem preocupado com você, não sei nem porque que veio aqui, se não acredita, se não gosta, do jeito que fala, do jeito que faz, o que é que está fazendo aqui, sai do meio, deixa para quem quer, olha aqui, aqui nas lives, eu não mando convite para ninguém, entra quem quer, não é convidado ninguém, entra quem quer, quem ativa as notificações, e quer receber a palavra de Deus, quem veio só para atrapalhar, sai do meio, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está dizendo para você, nessa hora, aquieta o teu coração, porque tu vai ver o leão fechando a boca, vai ver o leão fechando a boca, ele não vai devorar a tua vida, nem a tua casa, nem o teu ministério, que tu tem trabalhado tanto para construir aí, Satanás está tentando sujar, manchar, jogar no chão, não é verdade? Deus está dizendo, ele não vai conseguir devorar, porque o leão da tribo de Judá, é quem está guardando, o leão da tribo de Judá, é quem é contigo, e ele está livrando a tua vida, e a tua casa, em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, se você toma posse, recebe com muita fé, confirma aí nos comentários, com o teu amém, amém queridos, eu quero orar juntamente com você, coloque teu pedido, coloque tua petição, coloque aí teu pedido, de oração, e juntos vamos clamar ao Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, e eu creio que o leão vai fechar a boca, e eu creio, olha aqui, e eu creio que vai ter gente, voltando atrás, nas suas palavras, e eu creio que o Senhor, é quem vai te justificar, aí nessa rua, eu creio que é Deus, quem vai limpar, limpar o nome, na vanabra, sonecantadabra, xéria, porque o leão da tribo de Judá, é contigo, glórias a Deus, vamos orar em nome de Jesus, ora daí, que eu oro daqui, e juntos a gente obtém vitória, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, glorificar, bem dizer, e naocei teu santo nome, Deus, obrigada pelas todas, muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu amor, obrigada, meu Deus, porque o Senhor, tem nos guardado, os leões, tem se levantado, tem, tem se levantado com crítica, tem se levantado com perseguição, tem se levantado com calúnia, com difamação, os leões, tem estado de boca aberta, pronto para nos engolir, mas Deus, na nossa vida, tem azeite, tem o Espírito Santo de Deus, e quando o leão, vem para nos devorar, nós somos guardado, pelo leão, da tribo de Judá, e eu creio, meu Senhor, que tem livramento, chegando aí nessa vida, tem livramento, chegando aí nessa casa, na vanabla, eu creio em nome do Senhor Jesus, que papai, nesta hora, está tomando a tua causa nas mãos, está tomando a tua vida nas mãos, está tomando a tua história nas mãos, e está lhe dizendo, acalma, porque maior é o que está contigo, acalma o teu, Ara, minha Souza, levanta a tua mão aí, em nome de Jesus, maior o que está contigo, mulher, Deus está dizendo para você, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de parar, mas Deus está falando para ti, não para, não desiste, maior é o que está contigo, e você vai ter esse testemunho para contar, recebe, em nome de Jesus, essa palavra, Ivone Coimbra, eu quero apresentar a tua vida ao Senhor, nessa hora, quero apresentar a tua causa, a tua petição, eu profetizo, uma providência nas tuas mãos, eu profetizo, uma providência na tua casa, Deus vai agir dentro da tua necessidade, e você vai ver, que o Senhor não tem te esquecido, e não tem te abandonado, eu profetizo milagre na tua vida financeira, eu profetizo milagre, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, recebe, recebe esse milagre, e te prepara para dar testemunho, porque vai ser coisa linda, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, Lucinha, Angel, Santos, eu quero apresentar a tua vida ao Senhor, levanta aí as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, o mal não vai prevalecer, não vai, estão muitas lutas em muitas áreas, não é verdade? Tem muita coisa bagunçada, muita coisa que está quebrada no meio do caminho, mas eu vejo Deus, consertando aquilo que quebrou, e organizando aquilo que está bagunçado, Deus está dizendo para você nessa hora, o inferno não vai fazer festa na tua história, não, pelo contrário, no final da história, quem vai dar festa é você, para comemorar, para comemorar a vitória que Deus está trazendo para a tua vida, recebe, toma posse desta palavra, meu Deus, toma cada um nas tuas mãos, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, dá livramento, fecha a sepultura, meu Senhor amado, entra com providência nos lares, entra com providência na nossa família, Senhor, quebra todo vício, todo laço de prostituição, de adultério, de pornografia, de idolatria, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, se você crer, toma posse desta palavra, recebe aí, confirma nos comentários, com o teu, amém, glórias a Deus, queridos, olha só, como eu sempre peço para você, deixe a tua curtida, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom, tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, glórias a Deus, olha só, lembrando, dia 3 de setembro, segunda-feira agora, 2018, eu estarei chegando em Aracaju, Sergipe, às 11 horas da manhã, ali no aeroporto, tá previsto o voo para as 11 horas, chegada em Aracaju, você quer tirar uma foto, vai lá, que eu estarei lhe esperando, tá bom, de braços abertos, para lhe receber, tá bom, que papai do céu abençoe, beijo grande no coração, passa lá no canal YouTube Natália Leandro, e se inscreva, te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo, amém.